Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado, Semana Esportiva. Gaúchos são destaques no judô e esgrima. Um papo com Pedro Marostega, ouro e prata no Torneio Nacional Cidade de Belo Horizonte de Esgrima. Tênis grande no Rio Grande, projeto de inclusão pelo esporte, traz treinador Larry Passos a Porto Alegre. E ainda, Dia do Desafio, Circuito de Xadrez, gauchão de futebol americano e agenda esportiva. O TVA Esportes está começando! Muito bem, mais um TVA Esportes, começando a falar de tênis. Tênis grande no Rio Grande. Ao longo da última semana, o técnico campeão de Roland Garros, com o Gustavo Kirten, esteve em Porto Alegre, realizando clínicas e palestras por iniciativa da Federação Gaúcha de Tênis. E uma das exigências de Larry Passos, que tem o próprio projeto social em Santa Catarina, foi integrar crianças e adolescentes que buscam inclusão e cidadania pelo esporte. Eles já escolhem as próprias referências no esporte. Eu amo o tênis e eu sempre assisti a Serena Williams, porque eu amo ela. Eu tenho a Sabalenca, tem o Alcaraz. Mas tem um ídolo que é de todos. Ele preparou o Guga desde o começo. O menino que começou com Larry Passos, meio desengonçado, ganhou mais de 30 títulos internacionais. Foi três vezes campeão de Roland Garros. Daí a ansiedade no rostinho de cada um, para aprender o mestre do Gustavo Kirten. Estava nervoso, meio nervoso lá. O que vai ser? O que vai acontecer? Pois foi intenso. Vocês acham que eu estou aqui para ganhar dinheiro ou é porque eu tenho amor pelo tênis? Pelo amor, né? Porque eu amo jogar tênis. Eles estão acostumados com a quadra, a raquete e a bolinha. Afinal, essas 50 crianças fazem parte de cinco projetos sociais aqui do estado que partem do tênis como ferramenta de inclusão e cidadania. Mas hoje, foi um treino especial. O Larry jogou com todos e com cada um na quadra. Fez exercícios técnicos, ensinou jogadas e valorizou a trajetória dessas crianças que encontram no tênis um espaço de inclusão e cidadania nos vários projetos. A essência do esporte, né? Tu está ali competindo, tu está ali jogando e tu não tem noção do que é ser rico e ser pobre. E hoje, cada vez melhor. Como o mundo está ficando legal, a gente está vivendo mais sem preconceitos, né? Na minha época, era muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu tinha que esconder a raquete na camisa para passar na minha vila porque todo mundo achava que não tinha a menor chance de eu vencer na vida como jogador de tênis. O Ângel, de cinco anos, que veio com a família da Venezuela e adotou o apelido de gatito, treina no projeto DITSE, tênis de Porto Alegre. E o que tu achou do treino? O que tu aprendeu aqui hoje? Que nós temos que fazer a chapa quente. Chapa quente? Mostra para nós, então, como é que tu aprendeste. Não pode? Não pode ficar parado para jogar tênis? Não. O que tu vai lembrar em especial, assim, que ele falou, que te marcou? O amor dele pelo tênis. Ele é um treinador muito legal. Ele faz uns treinamentos bem legais e ensina bastante. Agora eu sei porque o Guga virou o número um. Vou levar o ensinamento que ele nos deu sobre a vida dele, foco, amor pelo tênis. Isso a gente tem que levar. Na volta, para os Estados Unidos, onde vive hoje, o Lahiri leva do Estado o gostinho de uma semana, usando, por exemplo, expressões bem galdérias na quadra. Lá eu tenho que usar outros termos, né? Quando você tocha o cone, você tem a gripe. Não esqueça da gripe. Aqui não, aqui não. Cutuca o cone, congela a raquete, né? Faz de conta, taca o picolé na mão e bate na bola. São expressões legais. E é uma diferença muito grande de eu estar lá com crianças, muitas vezes, geladas, que não tem o sentido. O carinho que eu recebo aqui é demais, impressionante. É bom estar em casa. É sempre bom voltar aqui, né? Depois de tantos anos, né? E vir aqui e poder passar para o Rio Grande e tentar fazer um tênis grande no Rio Grande. Muito bem. E as categorias de base do judô gaúcho faz nove pódios no Aberto Nacional Sub-23, realizado em Aracaju, Sergipe. Além da medalha de ouro, as judocas Katia Alves, peso pesado do Grêmio Náutico União, e Talia Oliveira, meio pesado da Sujipa, se classificaram para a quarta etapa da Seletiva Nacional, Projeto Paris 2024. A competição, a partir de 26 de junho, vale vaga na seleção brasileira de judô. Na decisão, a sujipana Talia superou Paloma Pereira, de Brasília. Já a cearense Katia, do GNU, derrotou Enia Pires, colega de clube, como o peso pesado Vitor Fagundes, também vice-campeão. Com um ouro, duas pratas e os bronzes do peso ligeiro Henrique Gusmão e da meio-médio Eduarda Rosa, o União garantiu o terceiro lugar no quadro geral feminino. Bronze ainda para os meio-médios Felipe Botomé, da Kiai de Canoas, e Giovana Falavena, da Sujipa, além do peso leve Igor Machado, também sujipano. A edição número 2 do Aberto Sub-23 reuniu 270 atletas de 56 equipes. Promovido pela Confederação Brasileira de Judô, o evento Interclubes visa a transição da base para as classes adultas. Nos tatames profissionais, Leonardo Gonçalves, da Sujipa, venceu o Grand Prix de Judô da Áustria e fatura em 700 pontos no ranking mundial. Com o título, o brasileiro subiu sete posições, ocupando agora a 28ª colocação entre os meio-pesados até 100 quilos. Aos 27 anos, Gonçalves era um dos mais experientes da equipe e soube aproveitar bem a oportunidade para faturar importantes pontos na corrida rumo a Paris. Para chegar à final, ele venceu quatro lutas por Ipon. A semifinal foi contra o britânico Rhys Thompson. O judoca da Sujipa venceu com Ipon Relâmpago em 19 segundos. Na decisão, Leonardo encarou o alemão Luis May, que tem como técnico o campeão mundial brasileiro Luciano Correia. Confiante, Léo partiu para o ataque e encaixou um Ipon para ficar com o ouro do Grand Prix, sua segunda medalha na temporada 2023. A primeira foi o bronze no GP de Tel Aviv, em Israel. A gente segue falando de combate, mas agora com arma. Esta semana recebemos aqui no estúdio o ex-gremista Pedro Marostega. O atleta do Grêmio Náutico União foi campeão no florete e vice na espada do torneio nacional Cidade de Belo Horizonte, fim de semana passado. A competição valeu pela terceira etapa do circuito brasileiro adulto de Esgrima. Veja como foi. Bom, Pedro, queria que tu falasse justamente dessa competição de Belo Horizonte. A primeira vitória em torneio nacional, Esgrima adulto. Queria que tu falasse justamente, foi o que tu esperavas, qual era a expectativa antes de chegar no torneio. Fala pra gente um pouquinho sobre esse torneio. Então, como tu falou, a terceira etapa desse ano é uma competição muito importante. Ela vale vaga para os Jogos Pan-Americanos, vale vaga para a equipe nacional. E, assim, eu já tinha batido na trave várias vezes. Sim. No ano passado eu fiz duas finais, perdi as duas por esse mesmo adversário que eu ganhei agora na final. E a expectativa era boa, assim, eu acho que o nível está alto nas competições. Estava faltando um pouquinho, faltava arrumar um detalhe ali, outro detalhe. E a competição foi super tranquila desde o início, assim, eu acho que eu estava pronto desde o início. E as fases foram passando e, de repente, estava na final. A final foi super boa também. Então, assim, tinha expectativa, sim, mas foi muito bom. Bom, tu falaste nível alto, né? Nível alto dos atletas, tu falas. Exato. Esse nível se atribui ao fato de ser uma corrida pré-olímpica ou não? Isso não interfere? Ou há uma interferência ou não? Como é que tu percebes isso? Ah, eu acho que, claro, cada vez mais está chegando mais perto. O pessoal está treinando melhor, o pessoal está se dedicando mais. Mas o nível do flerte masculino no Brasil é super alto. A gente tem uma tradição há bastante tempo, tem atletas classificados para as Olimpíadas desde 2008. E, então, foi uma equipe que classificou para os Jogos do Rio em 2016. Então, a gente está muito próximo, assim, a gente tem como brigar pela salva olímpica. Então, essa equipe, ela é forte desde o início. Então, ganhar uma competição dessas é muito importante, mostra bastante. Legal. Bom, eu vou falar um assunto, né? A gente conversou um pouquinho antes, mas a gente está vendo aí a tua luta aí com o... O Henrique Marques. O Henrique Marques, de São Paulo, do Pinheiros. É. Qual é a característica dele que tu conseguiu descobrir nesse jogo? Qual é a característica dele e atua nessa partida aí? O Henrique, na verdade, ele tem um ano a mais que eu. Então, a gente, desde pequeno, a gente joga inúmeras vezes. Acho que a primeira vez que eu joguei com ele, sei lá, deve ter sido em 2009, 2010. E a gente se enfrenta por muito tempo, sempre. Já nos conhecemos. Então, eu acho que é muito, dependendo do dia, depende da situação, não tem uma característica específica. Ele é canhoto, como dá para ver ali. Então, é diferente. Tem algumas situações que mudam, mas é muito de ver o que está acontecendo no momento ali. E conseguir se adaptar. Sim. Pois é, agora é uma curiosidade, né? A gente estava olhando ali, tu é bem mais, razoavelmente mais alto que ele. O que isso modifica para um atleta? A tua altura é 1,90m, tu estava dizendo para mim. 1,90m. A altura dele, não sei, 1,80m. Ele deve ter 1,80m, por aí. O que isso modifica na esgrima? Qual é a característica, por exemplo, a tua característica? Se isso é uma vantagem, não é uma vantagem? Então, eu chego um pouquinho antes nele. Eu só tenho um braço um pouquinho maior, tenho a perna um pouquinho maior, então eu tenho uma distância mais fácil, consigo chegar. Legal. Isso é uma característica, não pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, mas talvez é um pouquinho mais fácil. As pessoas têm que se adaptar, na verdade. Talvez eu não sou tão rápido, mas eu sou mais alto. Então, talvez alguém mais baixo vai ter que treinar mais para ser mais ágil e para ser mais rápido. Então, é isso. É uma característica diferente. É importante se conhecer. Então, conhecer qual é a minha distância, como é que eu chego melhor em ti e como é que eu não sou tocado com isso. Sim. Entendi. Bom, isso também não modifica também a questão de peso e tudo mais. Não, a Esgrima não tem isso. Não vai interferir, pessoal. Eu tenho uma ideia que é uma mudança bastante democrática. Isso. Não importa muito se é alto, se é baixo, se é mais forte, se é mais ágil. O que importa é realmente se conhecer, porque está tudo junto. Sim. Ali no Henrique, no Henrique, a gente viu que foi ali, foi no Florete. Isso. Isso também. Essa questão da mudança em relação... Porque na espada você perdeu a final. Isso. Na espada você perdeu a final. Bom, justamente, a característica, o que muda para ti, como atleta e até mesmo se essas características físicas também interferem na questão do equipamento e tudo mais, ou não, também não interfere. Fala um pouquinho justamente dessa luta aí. Na verdade, assim, na Esgrima a gente tem três armas. Sim, até a Florete, a Espada. E o Florete, a Espada e o Sabre. E, na verdade, a gente não treina. A gente treina uma arma só. Então, aqui, no União, o nosso foco é o Florete sempre. E a gente só treina a Florete. Mas, de vez em quando, a gente gosta de se divertir nas outras armas. Não é comum, não é nem comum e bem. E eu acho que eu me adaptei bem jogando a Espada. Todo mundo diz que eu jogo muito bem. A gente tem que mudar algumas características. É uma arma que, se olhar ali, é um pouquinho mais lento. É um pouco mais estudado. Mas não é minha arma. Então, eu cometo muito mais erros. E a final foi uma surpresa, um pouco. Tu chegar na final? Eu chegar na final, sim. Eu sei que eu consigo. Eu já tinha feito uma medalha no passado, tinha ficado em terceiro numa etapa. Mas não é normal. Foi uma grata surpresa. Estava jogando super bem no dia também. Então, o adversário da final, Alexandre Camargo, é um grande amigo meu. Ele é especialista em espadista? Ele é espadista. Ele é o melhor do Brasil hoje, disparado. Ele está jogando muito. Olha aí, tu já... Não, foi super legal. Então, tu perdeste para o melhor. Com certeza. Essa vez, sim. Sim. Legal. Então, foi muito legal mesmo, assim, essas duas conquistas. A característica justamente é o fato de ele estudar mais, de ser mais lento e tudo mais. Isso. Porque como o que importa ali na espada é quem toca primeiro, não tem... É uma regra mais simples, pode tocar em qualquer lugar do corpo. Os movimentos, eles têm que ser um pouco mais precisos, talvez. Não pode correr tanto risco. Porque se eu estou chegando de perto e tocar, ele me toca na minha mão, o toque é dele. Sim. Mesmo que eu tenha feito tudo. Então, eu tenho que estudar um pouquinho mais, trabalhar um pouco mais. E tu prefere essa questão? Eu sou florentista. Não, sou florentista. Mas pelo fato de se dar bem na espada, tu gosta dessa questão do estudo? Ah, eu gosto, mas eu acho que eu me dou bem até por ter a característica do florente, que eu consigo botar ali. Legal. Eu sou florentista, eu gosto de jogar florente, não trocaria. Legal. Bom, essa competição valeu para o ranking. O que a gente pode esperar agora para 2023 aí nessa corrida? Rapidamente para nós. Então, foi mais uma etapa do ranking. Eu acabei de me tornar segundo no Brasil. Com isso, eu acabei de... Estou classificado para o Campeonato Pano-Americano daqui a duas semanas. Tem Campeonato Mundial daqui a um mês. E ainda tem mais uma etapa para classificar para os Jogos Pano-Americanos. A classificação está boa. Santiago. Santiago, isso aí. Não está garantido ainda. Está. Mas acho que está um pezinho lá, assim. Tem que ir bem na última ainda. Sim. E com isso, eu estou mais ou menos dentro da equipe que vai disputar a vaga para os Jogos Olímpicos ano que vem. Show de bola. Maravilha. Pedro Marostega, esgrimista do Grêmio na Altecunhão. Grande destaque do esgrima no Rio Grande do Sul. E do Brasil também. Maravilha. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado por nos atender. E ao Grêmio na Altecunhão também. Valeu. Valeu a Bruna. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Dá um de olho em vocês aí. Valeu. Ciclismo. Santa Clara do Sul recebe neste domingo a quarta etapa do Campeonato Estadual de Mountain Bike. As provas na modalidade XCO e Cross Country Olímpico serão disputadas no Parque Multiesportivo Odilo Klein. Composto por trilhas e single tracks que exigirão habilidades técnicas dos participantes, o percurso tem distância de 4 quilômetros. As largadas de acordo com as categorias serão divididas em três baterias, às 9 da manhã, 15 para às 11 e meio-dia e 15. Os treinos oficiais começam logo mais, 2 da tarde, depois às 5 e das 7 às 8 e meia da manhã do domingo. Os três primeiros colocados nas categorias Elite Masculino e Femenino receberão premiação em dinheiro. A gaúcha Letícia Lisboa está escalada para o Campeonato Pan-Americano Juvenil de Ginástica Rítmica, que começa amanhã e vai até o próximo final de semana em Guadalajara, no México. A convocação em maio foi a segunda da ginasta do Grêmio Náutico União, que em 2021 conquistou quatro medalhas de ouro no Campeonato Sul-Americano de Cali, na Colômbia, no individual, geral, nos aparelhos, massas e fita e por equipe. Estreando na seleção brasileira de tênis de mesa, Vitória Strasburger, da Sujipa, vai disputar o Campeonato Sul-Americano Adulto da Modalidade, que acontece em Lima, no Peru, a partir desta segunda-feira até o próximo final de semana. O técnico do time Brasil e do clube porto-alegrense, o também gaúcho Jorge Funk, chamou oito atletas para integrar a delegação, quatro no masculino e quatro no feminino. Campeã do TMB Platinum Absoluto A em abril e convocada em maio, a mesa tenista de Ivoti integra o selecionado principal pela primeira vez. Etapa do Circuito Recreativo Inclusivo de Xadrez do Litoral Norte movimentou Cidreira no último sábado. A competição foi realizada no Ginásio de Esportes Marcílio Dias. O Circuito é um evento com etapas em várias cidades que reúne jogadores de xadrez de toda a região. O evento é aberto a enxadristas de todas as idades e níveis, desde iniciantes até jogadores experientes. Além do caráter competitivo, o torneio promove a integração entre os jogadores e a troca de experiências. O evento contou com premiações para os melhores jogadores em cada categoria. O Circuito é uma realização da ONG Embrião, Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais e apoio da Prefeitura de Cidreira. Vamos agora em um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Estamos de volta com o TVE Esportes. O assunto agora é bola oval. Rodada do último domingo, definiu o campeão estadual de futebol americano. Em partida disputada na tarde deste domingo, o Santa Maria Soldiers conquistou o oitavo título da história do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Os soldados venceram o Porto Alegre Pumpkins por 32 a 14 no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Maria. Apesar da vitória dos donos da casa, o Porto Alegre Pumpkins foi quem abriu o placar logo em seu primeiro drive. Theo Miguel correu para a Endzone após o passe do quarterpack Nicolas Ducanto. O kicker Gabriel converteu o ponto extra. Ainda no primeiro quarto, o Santa Maria Soldiers forçou um safety ao ataque do time da capital gaúcha e diminuiu o placar. Os soldados de Santa Maria foram para o intervalo, perdendo por 14 a 9. No entanto, o time dominou a segunda metade do jogo, especialmente em mais uma boa atuação da defesa, e garantiu o troféu estadual. Nas 13 edições do Gaúcho Ball, além dos oito troféus dos soldados, o Pumpkins possui quatro. O outro campeão estadual é o Juventude FA, que levou o troféu em 2015. Agora, as atenções dos dois times se viram para as competições nacionais. O Santa Maria Soldiers irá disputar a Liga Brasileira de Futebol Americano, PFA. A primeira rodada deve acontecer em julho. E o Pumpkins se prepara para a disputa do Brasileirão D2, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano. Copa do Brasil de Rugby 15 masculino. O Farrapos vence no Paraná e está nas semifinais da competição. Equipe de Bento Gonçalves aplicou 49 a 7 no campeão paranaense, o Curitiba, em jogo de 7 tries a 1 para os visitantes. O Farrapos agora disputa uma vaga às finais da competição, no dia 1 de julho, com o campeão paulista e brasileiro Opoli. Será a revanche do Deca campeão gaúcho, que foi eliminado pelo mesmo adversário, na semifinal do último Super 12. A Copa do Brasil é o torneio mata-mata criado este ano pela Confederação Brasileira de Rugby, para reunir campeões estaduais e regionais de todo o país. A outra semifinal vai confrontar os baianos do Porto Seguro e o Niterói do Rio de Janeiro. Seguimos falando de Rugby. Logo mais, três da tarde, dois jogos complementam a segunda rodada da Taça Sul, torneio de acesso ao Super 12 2024. Depois de vencer os Centauros em estrela por 34 a 26, na abertura da competição em maio, o União Rugby Tauras e Carancho de Maral visita o CJB de São João Batista, Santa Catarina. O jogo acontece no campo do Fernandes, onde a equipe da casa venceu o Antíqua, por 18 a 15 na última rodada. A representação pelotense tem compromisso com os Centauros no estádio General Nicolau Fico, em Pelotas. O URTC lidera a Taça Sul pelo saldo de gols. Futebol. As gurias coloradas estão em campo no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, onde enfrentam o Ceará pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A Feminino. Sexto colocado com 25 pontos, o Internacional precisa de um empate para garantir classificação à próxima fase da competição. O time vem de derrota para o Grêmio por 1 a 0 no último final de semana, resultado que posicionou as tricolores em oitavo lugar como 19 pontos. Na próxima segunda-feira, às quatro da tarde, as gurias gremistas voltam a campo para defender a última vaga nos playoffs diante do Palmeiras. No masculino, o Grêmio vira a chave para a disputa da 9ª rodada do Brasileirão neste domingo, 4 da tarde, na Arena contra o São Paulo. O tricolor vem de vitória por 1 a 0, quarta passada, contra o Cruzeiro em Minas Gerais, pela Copa do Brasil. O gol de Pela Sante classificou o time para as quartas de final da competição. Jogando em casa, o Inter também venceu o seu jogo, 3 a 1 contra o América Mineiro, mas perdeu nas cobranças de penalidades e foi eliminado mais cedo. Neste sábado, 9 da noite, no Beira Rio, os colorados buscam a recuperação no Campeonato Brasileiro contra o Santos. 13º na tabela, com 10 pontos, o time encara o Nacional na próxima quarta-feira, 7 da noite, pela Libertadores da América, competição em que lidera o seu grupo com 8 pontos. Série B. Logo mais, 4 da tarde, o Juventude recebe o Havaí pela décima rodada da competição. O Alve Verde de Caxias vem de vitória contra o CRB, sábado passado, em Alagoas. E domingo, também tem Gaúcho em campo pela sexta rodada do Brasileirão Série C. Às 4 e meia da tarde, São José visita o Paissandu em Belém do Pará. O time de Porto Alegre venceu o Brusque por 1 a 0 no último sábado, em Santa Catarina, e subiu para a oitava posição, com 8 pontos. Em terceiro, com 10, o Ipiranga encara o Aparecidense em casa. A equipe de Erechim vem de vitória sobre o Manaus, sábado passado, no Colosso da Lagoa. Juventude vence Pinda nos pênaltis e garante vaga para a segunda onda do Brasileirão de Futebol Feminino no próximo ano. E o acesso foi garantido com muita emoção. No tempo normal, no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, o jogo terminou 0 a 0. Já nas penalidades, o Verdão levou a melhor por 3 a 2 com gols de Alice, Talita e Grazi. O acesso ocorreu com o apoio de mais de 800 torcedores. Com o resultado, o Juventude também conquistou a vaga para as semifinais do Brasileirão A3 e vai enfrentar a equipe do Misto, do Mato Grosso, que eliminou Uberlândia no domingo. O acesso ao Viverde é o primeiro do clube e de uma equipe do interior gaúcho no futebol feminino. Além disso, reforça o processo de evolução do Juventude com o departamento e garante um calendário mais amplo para a próxima temporada. A última quarta-feira foi marcada pelo Dia do Desafio, uma data para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde física e mental. Conferem na reportagem da Simone Feltz. O nevoeiro ainda abaixo logo cedo não assusta os frequentadores assidos do Centro Estadual de Treinamento Esportivo, tanto atletas de competições quanto os do dia a dia. Já é rotina, é rotina. A melhora na qualidade de vida, nas articulações, os dois passam. Todos os dias estou aqui no set treinando. Claro que a gente tem um compromisso aí, porque a gente já é atleta de alto rendimento, mas mesmo assim é sempre uma alegria estar nos treinamentos aí, né? E a gente convive com bastante pessoas aqui que também treinam exatamente pela questão da saúde, né? Então, o esporte é muito importante desde a iniciação até o alto rendimento. Pois hoje esses exemplos do set foram multiplicados, com atividades para centenas de crianças e adultos. Afinal, é o dia do desafio. No mundo todo, as pessoas estão sendo incentivadas a começar uma prática esportiva. A ideia é que ela seja rotina. Os colegas fizeram uma primeira aula de rolamentos e quedas para conhecer o Rápido. Cansa, cansa, mas é legal. Quando alguém for nos empurrar, assim, a gente está lutando de verdade, né? Tem que cair primeiro, daí levantar de volta para cair, para prender, né? Já a iniciação no judô foi com alegria e ludicidade. Primeira vez no judô, Eduardo? Aham, sim. E o que tu achaste? Legal. Mas isso aí é luta? Estava parecendo mais uma dança, bem divertido, não? É, legal. Mas eu acho que é luta. Teve trave e paradas de mão na ginástica artística, jogos nas quadras poliesportivas e também muita diversão no pula-pula. O dia do desafio, ele veio para quê? É como se fosse, vamos dizer, um start inicial, né? As pessoas criarem esses 15 minutos iniciais, depois esses 15, passar para 20, para 30, e isso aí num primeiro dia. E assim tu vai, gradativamente, tu vai aumentando a quantidade de atividade física. A gente é uma máquina, né? E a máquina não pode ser parada. No momento que ela fica parada, ela começa a apresentar uma série de problemas. Então, no momento que tu começa a estimular, tu começa a dar prazer para ela e essa série de reações que acontecem no nosso organismo, né? Os benefícios são muitos, né? A grande vacina é o esporte, inclusive para a questão esportiva, para a questão de saúde e também para a felicidade das pessoas. O programa de hoje vai ficando por aqui, mais esporte. Aqui na TVE, você acompanha neste domingo, sete da manhã, com a Maratona Internacional de Porto Alegre. E o TVE Esportes volta na segunda-feira e ao longo da semana e sempre ao meio-dia. Bom sábado e domingo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.